Entenda que os seus sonhos não vão passar Quantas vezes vejo que você não pode ficar Tudo que falei, mas você não se convenceu Mesmo sendo tão jovem, o dia só será seu Tani, como eu te amo Se eu te chamo, você finge que não quer me escutar Tani, seu grito, seu nome Por que você sume, seu irmãozinho tá querendo falar Música De sorriso doce, uma ternura no olhar Você sonha e pode o seu amor conquistar Quem sabe um dia alguém vai me telefonar E com grande alegria você vai se casar Tani, como eu te amo Se eu te chamo, você finge que não quer me escutar Tani, seu grito, seu nome Por que você sume, seu irmãozinho tá querendo falar Tani, 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 seu irmãozinho tá querendo ん Tani, seus irmãozinho tá querendo falar